E o frio intenso está causando prejuízos aos produtores de banana em Santa Catarina. Alguns estão prevendo ao longo do ano uma perda de até 25%. E esse impacto também deve refletir no bolso do consumidor. Atualmente, Santa Catarina é o terceiro maior produtor de banana no país. Por ano, 665 mil toneladas da fruta são colhidas no estado em 5 mil propriedades rurais. Seu João cultiva bananas há 50 anos, mas neste ano ele está preocupado com o impacto das baixas temperaturas sobre a plantação. Por exemplo, nós deixamos o que tinha que ser colhido, por exemplo, agora nesse mês de junho, agora que vai para julho, vai ser colhido mais à frente, talvez agosto ou setembro. E diminui também o tamanho do fruto, ele fica mais, aspecto assim, mais magro, mais fino. Ele fica com uma presença assim, inferior quando você bota ele no mercado. Alguns produtores já estimam um prejuízo de 25%. É uma perca significativa, né? 25% você deixa de ganhar. O efeito da onda de frio vai ser sentido no bolso do consumidor. O preço do quilo da banana pode ter aumento de até 20%. Vai haver um desabastecimento, que a gente chama, né? A nível de regiões produtores. Então, essa banana vindo de fora aumenta o frete. E o frete, esse custo é repassado, porque esse produto pode aumentar depois, nesse período até outubro, novembro, pode ir aumentando esse valor para o consumidor depois. Mesmo com a queda prevista na colheita deste ano, os produtores vão ficar bem longe do prejuízo registrado no ano de 2000, quando alguns tiveram uma perda de até 100%. A EPAGRE tem orientado os produtores. Prejuízo Iz Vamos lá.